Clientes e amigos da Sigma, preparamos para vocês hoje uma dica de operação da Sony HXR-NX5. Espero que vocês gostem. Vamos ver o recurso Smooth Slow Rec. Acessando pelo botão Mode, acesse o menu Câmera e terá duas opções. Move, que é a câmera trabalhando normalmente, e Smooth Slow Rec. Basta a setinha para a direita, vamos acessar Smooth Slow Rec, que é a câmera lenta. Você vai selecionar em que cartão, em que slot você vai gravar. Se é no HD, se é no externo, vamos lá nesse primeiro aí, que significa que é no cartão. E a quantidade, olha, vamos falar em 3, 6 ou 6, 3, 6 ou 12 segundos de gravação. Vamos selecionar inicialmente 6 segundos. Esse foi o Smooth Slow Rec. E para que a gente consiga assistir, basta apertar o menu Mode novamente, aí selecionar a câmera em modo Play, tá? Visual Index, eu acho que é um item aqui. Essas foram as tentativas. Eu vou mostrar as três últimas que deram certo. Vamos escolher uma delas. Acho que é a última mesmo. E vamos dar um Play. Lembrando, esse monitor, ele é Touchscreen. Você pode também selecionar via Touchscreen. Ou no Exec aqui. Aliás, apertou Rec, aí saiu. O carrinho foi para baixo e caiu em segurança. Nada aconteceu com esse carrinho durante todas as gravações. Devo declarar aqui que nada aconteceu, até porque o carrinho é do chefe. E ele tem um certo ciúme da coleção de carrinhos lá. E durante as gravações eu deixo bem claro que não aconteceu nenhum tipo de acidente com esse carrinho. E durante as gravações eu deixo bem claro que não aconteceu nenhum tipo de acidente com esse carrinho.